Eu não era feliz ainda com minha aparência. Era feliz com as experiências que eu estava vivendo naquela época. Como comissário de bordo, já tinha me formado. E com as experiências de vida viajando o mundo. E nessa época, como estava a cabeça? Você tinha atração por mulheres, por homens? Eu tinha atração por homem heterossexual. Desde essa época já? Sempre. Eu sofria com isso. Porque eu me apaixonei por um amigo, que era o meu melhor amigo. Um homem heterossexual. E para falar para ele? Exatamente. Nós estávamos em Las Vegas. Bêbados. Daí eu falei. A gente dormia assim junto, na mesma cama de hotel. Na época de comissário? Isso, porque eu podia levar pessoas comigo nas viagens. Até que ele veio meu primo, a gente foi para onde? Tão comi. Nós fomos trocando por quatro... Meu primo comeu todas as comissárias de bordo. Ah, olha a entrega. Eram lindas elas. Está vermelho, cara. Eram lindas as comissárias. Olha só, cara. Eu adoro os comissários de bordo. A gente se divertiu, não foi, Dora? Minha irmã podia ter sido comissária de bordo, cara. Nós fomos de Londres para cão comer. Meu primo comeu todo mundo. Era 14. E era um avião grande. E era um avião grande. Aqueles aviões de dois andares. O Boeing 747. Então, um monte de mulher. Então, meu primo papou todas as inglesinhas naquela viagem. Então, eu levava... Nem falava inglês, mas... Fuck, fuck, fuck. É. Só o básico, amor. Hã? É. Só o básico, né? I love you. Foi. Então, assim, eu podia levar pessoal comigo. Então, eu levava amigos, enfim. Então... Mas em Las Vegas era amigo ou era companhia de profissão? Então... Não, era um amigo. Não, era um amigo. Era amigo, não era... Companheiro de profissão, não. Era um amigo. Que ainda é meu melhor amigo. É meu amigão. E... Mas chegou a falar pra ele? Eu cheguei. Porque eu era... Realmente eu tinha atração sexual por ele. E sim, algum tipo de sentimento. Não sei o que era. Aquilo não era paixão. Era um sentimento diferente. Mais que amizade. Mais que amizade. Só que assim, ele me entendeu. Enfim, respeitou. E as palavras dele. Ele falou assim, olha... Naquela época, Rodrigo, não é o que sim que eu curto. Mas assim, eu adoro sua companhia como amigo. Oh, legal. Não vamos estragando essa amizade? Então assim, continuou a amizade. A gente é amigo ainda. Poxa. E... Então eu sofria muito com isso. Eu não conseguia ter relacionamento com as pessoas. Porque eu não me considerava um homem gay. Eu tinha o cérebro feminino. Tá. Então eu era atraída por homens heterossexuais. Tanto é que eu tive pouquíssimos relacionamentos. Nessa época até hoje? Até hoje. Eu não tenho muita... Eu não sou uma pessoa sexuada. Mas eu não tenho muitas experiências amorosas. Eu não tenho muitas experiências assim. Tenho várias experiências de vida. Tenho várias histórias pra te contar. Ok. Já fui ao Oscar. Os Golden Globes. Tudo isso. O quê? Já. Tava no banheiro lá. No Oscar? No Oscar. No Oscar. Você já foi pro Oscar, Mandíbula? Qual foi o mais próximo do Oscar que você foi? Hoje é o dia que eu tô mais próximo do Oscar. Ah, eu também acho. Né? Com certeza. O mais próximo que eu tinha chego antes foi Itaquera. Tá longe. Já atendi todos esses eventos chiques assim que a gente vê na televisão. Atendi todos. Como que é? E se você fizer um Google, você vê naquela época. Rodrigo Alves nos Oscar. Rodrigo Alves Golden Globes. Você não sabia, eu no Red Carpet. E eu lembro uma situação... Tem esse...